Você era apresentador da Globo, você não podia publicar o que você quisesse? Você tinha restrição? Você tinha alguma restrição? Você não podia publicar uma foto como essa? Por favor, o plano da Marina Mantega é com as pernas. Meu Deus do céu. Claro, Marina. Não, eu vou ter que vender visto todo dia, você vai ter que me pagar mais caro pra eu comprar mais vestido. Roger e Surita. Não, porque vai chegar uma hora que vai acabar. E vou falar pra você, estão reclamando do cenário, a gente tem oportunidade de ver. Esforçando. A la Norte. Eu ia colocar mesa de acrílico, né, pra favorecer. Os caras não gostaram desse plano. Doni, você podia publicar o que você quisesse no seu Instagram na época da Globo ou não? Na verdade não, porque estando lá, você acaba tendo uma restrição e adotando uma postura no dia a dia, seja em rede social ou fora dela, muito mais, digamos assim, restrita mesmo do que teria normalmente. Então, por exemplo, pegar as coisas mais pitorescas. Eu ia em restaurante com a minha namorada, ela cheirava, eu não cheirava, ela tomava vinho, eu não cheirava o vinho dela com receio de que alguém pudesse tirar uma foto, depois tirar uma foto em que eu saísse dirigindo e falar, olha só, bebeu. Entendeu? Você vai apresentar um jornal no dia seguinte e o cara fala... Não, e aí é muito fácil distorcer as informações. Então você acaba tendo uma vida mais reclusa, um pouco. Então eu me privava um pouco de eventos sociais, é claro que tudo tem a ver com posicionamento político, ideológico, nem pensar. Eu tinha um perfil, eu sei que o Emílio não é muito fã desse tipo de postagem, mas eu tinha época, eu tinha acabado de pegar meu cachorro, eu estava muito empolgado com ele, um Golden Retriever, tinha feito um perfil, o cachorro pediram para eu fechar. Isso também veio o apoio de Emílio. A Bílio pode pegar a foto do Rocky e da Maia, tem dois anos. Não tinha tanta coisa, tinha um perfilzinho lá, deixa eu postar na... Então, naturalmente, a postura hoje e as possibilidades e a liberdade de falar e postar e fazer o que quiser é muito maior do que naquela época que tinha que ser condizente com o cargo onde eu estava, eu acho ok também, acho compreensível e não critico também.